Boa tarde pessoal, meu nome é Freck aqui do CFC STS e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para estacionar o carro próximo à calçada dentro dos 50 centímetros. Vamos lá então? Vamos lá, a gente vai sinalizar que vai estacionar. O bom agora no começo é você não procurar chegar de frente na calçada porque com certeza a roda da frente vai chegar primeiro e a gente não tem a visão da roda da frente, até a gente pegar certinho onde está a roda da frente deixa afastado um pouco da calçada, deixa afastado. Depois que tu deixou afastado, a gente vai posicionar o carro dentro dos 50 centímetros. Vira a direção para a direita, engata a marcha Ré e observa o espelho retrovisor, famoso fechar o V lá no espelho. A gente vai dar uma Ré devagarzinho, observa o espelho, observa o espelho, observa o espelho. Está dentro dos 50, olha lá, fechou o famoso V. Vira a direção para a esquerda. Solta somente o freio, pode ficar com o pé na embreagem, o carro está manobrando. E pronto, bem alinhado, ponto morto, freio de mão, o carro está dentro dos 50 centímetros. Essa forma foi para estacionar de Ré, manobrando o carro de Ré. Agora a gente vai fazer da outra forma para posicionar o carro chegando de frente. Vamos lá então? A gente vai estar andando, não vai estar tão próximo ao cordão para não subir a calçada e não pegar as sujeiras que ficam ali. Quando escoa a água fica toda a sujeira no canto da rua. A gente vai sinalizar e vai fazer aos pouquinhos. Aproxima a parte da frente e alinha o carro. Vai olhando no espelho lá e posicionando o carro alinhado na frente. Traz um pouco o carro e alinha a frente. Traz um pouco o carro e alinha a frente. Quando tem mais espaço e pronto. Ponto morto, freio de mão, está estacionado o carro bem próximo ao cordão. Pessoal, hoje foi essa a dica rápida do dia. Se você gostou e acha que alguém precisa desse vídeo, indica lá para o teu amigo, curte o vídeo e compartilhe a ele. Muito obrigado. Deu? Mais uma vez. Tá, vai lá. Boa tarde pessoal, meu nome é Frank, aqui do CFC Stay Ns. Hoje eu fiquei com barulho, né? Tá. Vai, João.